Olá gente, olá meus amigos, hoje, né, domingão, estou passando aqui para fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que assistiram a nossa live Natal do Bem, né, estamos ainda aqui aproveitando o cenário do nosso Natal do Bem, né, para fazer um agradecimento, um agradecimento especial para todos os amigos, para minhas amigas, para os meus seguidores do canal JNTV, você que não assistiu a nossa live, aproveite porque ela está aqui, né, no nosso canal no JNTV para você assistir, estamos pensando numa reapresentação da live no próximo sábado, mas por enquanto isso é só conversa de bastidores aqui, tá bom? Ah, tem um vídeo também que eu vou postar sobre os bastidores aqui do nosso Natal do Bem, cenário, luz, como é que foi produzido isso aqui, né, a gente vai mostrar prontinho para você, também tem um vídeo muito bacana que eu gostaria que você assistisse, tá bom? Gente, muita gratidão, Brasil inteiro, muita gente assistiu a nossa live, vão continuar assistindo também a nossa live, né, quero aqui agradecer o carinho especial da minha amiga Nalva, né, que estava lá, da Delma, Maria Aparecida, né, o Diogo Neves, que imita o Cristiano Neves, que dubla, né, todas essas pessoas, a Laír, meu amigo Cristiano Neves, tem notícias dele agora, depois dessa live nós vamos dar um tempo aí, né, na nossa correria e fazer mais vídeos sobre o cantor Cristiano Neves, enfim, vai ser tudo legal. Então, eu estou passando neste domingo para desejar para você e sua família um Natal de muita paz, de muita alegria, este aqui não é o nosso cenário oficial, é o cenário da live Natal do Bem, né, então, portanto, obrigado, gente, obrigado, obrigado a você que esteve comigo, né, a nossa live no início teve um problema técnico, né, desligou tudo aqui, não sei se foi um pico de energia, mas tudo desligou na abertura da live, nós ficamos uma hora esperando tudo restabelecer para poder voltar. Voltamos e você não me abandonou, você ficou lá na live, né, o pessoal de João Pessoa na Paraíba, de Alagoas, do Pernambuco, do Piauí, de Tocantins, de todo o Brasil estiveram com a gente, né, as pessoas que pediram para cantar o Cristiano Neves, eu cantei, foi incrível, foi uma live, a nossa live durou 4 horas e 20 minutos, eu estou conferindo os pics que foram enviados, né, na descrição do nosso vídeo tem lá, josenildoparaiba.com, você mandava um pics no valor de 5 reais para concorrer à caneca, inclusive a caneca está até aqui, né, a caneca, tem a camiseta da JNTV, então, olha, foi muito legal, está vendo aqui, ó, a caneca da JNTV, a camiseta pode ser uma preta dessa aqui, ou pode ser uma branca, você que vai escolher o ganhador ou a ganhadora, tá bom? Continua enviando o pics para a gente sortear no próximo sábado já o ganhador ou a ganhadora do kit, vai uma camiseta, vai a caneca da JNTV e mais uma toalha de rosto, né, agradecimentos, né, só gratidão e nós vamos também criar um vídeo distribuindo as cestas que arrecadamos aqui durante a nossa live, né, a live do Natal do Bem. Muito obrigado, eu queria deixar esse recado para você hoje, né, que está aí acompanhando sempre os conteúdos do nosso canal. Muitíssimo obrigado, obrigado de coração mesmo. E assista o vídeo dos bastidores também, né, que eu vou postar como é que foi feita aqui, né, a nossa produção, né, eu mostro, não é só a gente aparecer enquadrado, bonitinho, tem toda uma bagunça aqui, mas é muito legal. Por hoje é só, Feliz Natal para você, para sua família inteira, fiquem todos com Deus, um grande abraço do José Neudo e até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, ele há de querer.